O que é o molocloft? O que é o molocloft? Qual é o molocloft? O que é o melhor? Esse aqui ou esse? A bomba, né? Olha, tem um desse aqui não? Heels Não, não é Heels Heels Eu estou vendo A M16 O que? M4 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 Então, o nome É Então Ele vai levar um Magnata Então Ele vai lá Eles estão vindo Eles estão vindo Calma, não é assim não. Vamos proteger uma porta e a outra. A armaria, ela não vai atirar ali. Desce! Pulando cerca? Maluca? A rua está bloqueada. Nós podemos ir através do molho de açúcar. Ei! Ei! Penedorou! 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 Olha lá! Ficou pendurado! Ei! Penedorou! 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 Tô saindo! Tô caindo fora, óh! Tô caindo fora! Caramba! 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 Ei! Eu estou reloadando! Eu estou caindo fora! Você vai... você vai... Grambit é igual que eu lembrei! Dá direito a nós para o marrom? Não! Não tem nada a ver! Ah! Ah! Então beleza! Grambit! Corre! 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 Caramba! 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 Cambria! Caramba! 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 Não está! Olha, vou tocar minha fé em você. Eu... Fui se querendo. Eu quis aganear com você, ele passou na fé em mim. Fala da próxima vez, sabe? Ah, bruta! Fale! Fale! Fale, fale, fale! Como você está? Não tem nada, não tem nada. Fale, fale, fale! Fale! Se protege. Espera, eu tenho algo para você. Cuidado por um segundo. Eu tenho que rir. Só protege. Espera aí. Calma aí. Pronto. Carrega, carrega. Recupera o sangue. Outra? Não, não. Recupera o sangue. Recupera o sangue. Recupera primeiro. Tem outras. Estou vendo. Né? Bora. Um, dois, três e já. Reload-o. Reload-o. Vai. Eu poderia poder ter pegado a máquina. Aonde? Estou voando. Matura. A gente pula não vai meter o tiro. Tira de olho. 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 Eu só queria ver se tiver gente aqui. Tira de olho. Eu vou te ver com ele Olha ele Ele vai matar ele Tem mais um pouco? o que é que eu estou fazendo? que maravilhoso eita caramba como é que eu estou fazendo agora? não estou perdendo não estou perdendo sim já foi ela morreu 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 não sei agora eu fiz uma droga no corpo dele nossa é muito lado eu não tenho dúvida não não na perna não é que eu estou perdendo ui é que eu estou perdendo não não é muito é é que isso O que é isso? Ele não tirou ele BAM! Ah, o meu nome é... Ah, o meu nome é... O meu nome é... Reloading! Oooo! 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 Espera ainda! Carrega! Deixa pra lá! Ou não é ela? Era ela! Era? Não, era não é ela! Foda não! Espera aí, calma aí! Estou sem bala! 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 Ali, ali! Ali! Foda more! Essa na gal do que eu quero! Paraと思います... Gravo bem, a huge espelinha-se! Oooo... Ele é! Tornal! Não sou a pedaço derrubar! Estar dropped pro! Talvez, você estiver perdendo. I can't believe I'm looking forward to getting back on that boat We are going to put this here now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reloadando O que é que está indo? O que está indo? Onde? 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 Atrás! Atrás! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Atrás! 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 Eu vou acertar, mas eu estava comendo você e o outro lado. Eu vou acertar, mas eu estava comendo você e o outro lado. Eu vou acertar, eu vou acertar, mas eu estava comendo você. Eu estou aqui. Reloadinho! Oh shit! Cause Laurie's still in play Hey! I'm with you! Ah! Ah! Jacky! Jacky! I'm reloading! Isso é o mesmo, mas eu não sei o que? Reloadinho! Olha quem está ali uma bluquinha! Oh! Caramba! Hey! Que desgraçado! Está morrendo também? Tá morrendo também!